E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS AV-8B Sehera, DCS World AV-8B Sehera, dando procedimentos A atualizações dos armamentos do Sehera Vamos entrar agora aqui na fase dos foguetes Eu estava olhando aqui o layout do Sehera Na data de hoje Há uma quantidade bem significativa de foguetes Vamos tentar disparar quase todos Para vocês verem um efeito Deixa eu ver qual que nós estamos usando aqui agora Não esquece de assinar o canal e dar joinha aí não, pessoal Tudo bem, se eu não me engano, esse aqui é o foguete WTU-1B Se eu não me engano é munição para treinamento, exato É rocket WTU-1B de partícula Deixa eu ver um negócio aqui Ah, deixa eu ver aqui Acho que é aqui Aham, traduzido Ogiva usava para treinamento de suporte de outros componentes de foguete É, ogiva injetada Bababa, 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 bababa A ogiva não contém um detonador Beleza, então é só para treinamento, pessoal Deixa eu ver a equipede aqui WT1 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 1B Descrição Auto explosivo Prática Ela tem mais ou menos 4kg Carga útil Inerte Fusivo nenhum Opção de fusivo nenhum Em outras palavras É só para teste Só que Deixa eu voltar lá Os nossos alvos São alguns soldadinhos E dois caminhãozinhos Como é uma munição de teste A princípio A princípio No caminhão não vai ter efeito nenhum Talvez no soldado Mas por isso vamos Mesmo assim vamos usar ela aqui Só para ver o que vai dar Já que eu voltei de mostrar todos eles Acompanhe aí Coisa rápida DCS World AV8B Se ré Fazendo Um teste rápido aqui De atualização do armamento Vamos fazer hoje Foguete O nosso modelo é o WTU-1B Praticamente uma munição de teste Peraí Só alinhar aqui para ficar bonito Beleza Vamos dar uma olhada lá embaixo Primeiro Aqui ó Tem dois caminhãozinhos E dois Quatro Quatro soldadinhos Já com a munição de teste A princípio Com o soldado Com o caminhão Não deve ter efeito nenhum Vamos ver no soldado Isso aqui é porque eu tenho tempo Né pessoal Fazendo isso aqui Né Então vamos ver aqui Mapa Mapa A point Já liga aqui Isso aqui não vou precisar Armamento Aqui ele está identificado Como 21 6-8-S É Só no DCS Hoje mesmo Vamos colocar Uma quantidade de 5 Com a quantidade de Opa O que que está faltando? AG Para uma quantidade de 42 Peraí Colocar o sensor Lá no solo Beleza Vamos fazer um teste O seguinte Vamos atirar uma vez E depois outra vez A princípio No caminhãozinho Não vai acontecer nada Vamos ver no soldadinho Esse pro menos Coitado Sobervive Essa munição de teste Decesso hoje Fazendo a atualização Do armamento Estamos fazendo teste Com foguete agora O modelo é o WT-1-1B Como eu mostrei No início do vídeo É uma munição de teste Vamos ver como é que Ela se comporta Se atirarmos No soldado E dele Ah já vi Opa Opa Lá vai Lá vai Foi um Vixe É Nos caminhões Não aconteceu nada Como eu havia pensado Peraí Ih Os caboclo Quem tá correndo Peraí Realmente O soldadinho morreu Olha lá Tá vendo Olha lá O soldadinho morto Vamos ver no caminhão Agora Se ele tem algum efeito Que não vai ter Armamento de treinamento A munição É inerte E não tem fusível Mas mesmo assim Nós estamos aqui Para mostrar para vocês Sei lá Se você pega um layout E não sabe Que munição é Se não é Eu sabia Vamos testar aqui de novo Vamos atirar no caminhãozinho Para lá Por isso que eu falei Vídeo curto Pessoal Os foguetes Geralmente são Vídeos curtos Para quem Tá seguindo Esse aqui Tem uma sequência De vídeo De mission Anti-sun Dá uma olhada Para trás Já estou vendo Um Já estou vendo Está na mira Está na mira Lá vai Atirei duas vezes Vixe Olha lá Ih Ué Destruiu Para uma munição De treinamento Deixa eu voltar lá Destruiu Então vamos tentar O outro Já que está fácil Assim Olha lá Diz que não tem Carga É Pode confiar Nesses caras Da internet Não Vamos tentar De novo Cadê o outro Cadê ele Já vi Já vi Vamos tirar A Queimar roupa Como diz o outro Vamos ver Se acontece A mesma coisa Ó Tua rajada Ih Destruiu Ah Agora sim Achei que não ia ter Efeito nenhum Espera aí Só dá uma pausa Aqui Espera aí Entendendo não Deixa eu ver Aqui Munição de treinamento É Entendendo não Deixa eu ver A equipe Ele aqui W1B A2 aí amigão Ah beleza Munição prática Carga útil Inerte Bom Se é uma carga Útil Inerte E mesmo assim Destruir o cara Lá Né DCS World Fazer o que Né É isso aí Pessoal Primeiro teste Vamos fazer outro Vídeo Tem que pegar Outra munição Aqui Então aguarde aí Não esquece De dar o joinha Não pessoal E pros novatos Não esquece De assinar o canal DCS World Estou atualizando O armamento Do Seaheuer Valeu Fui Obrigado Tchau